Música Música Bom pessoal, a gente continua trazendo pra vocês a segunda noite do São João do Ceará E pra alegrar essa festa e trazer esse talento todo, Henrique e Juliano Eles que estão bombando, tá totalmente lotado, me conta como é pra vocês estarem de volta aqui É muito gostoso, primeiramente muito prazer e que bom te ver novamente Quanto tempo a gente não se encontrava, né Eu sempre fico muito feliz de poder voltar no Nordeste, de poder estar no Nordeste Uma região, o povo nordestino nos abraçou de uma maneira muito gostosa Muito carinhosa e respeitosa também Tanto que nós decidimos gravar o nosso terceiro DVD no Nordeste E assim, estar aqui é um privilégio muito grande Um palco desejado e sonhado por tantos artistas Saber que a gente tem a missão também de subir em cima desse palco e alegrar essa galera É uma responsabilidade muito grande Mas eu fico muito feliz e lisonjeado de poder também dividir o palco com um amigo, o Reno Luiz e Maurílio também já cantaram por aqui E de poder rever toda essa imprensa, você principalmente Que desde o início, desde o início, mostrou o Henrique Juliano pra todo o povo do Ceará Obrigado pelo carinho, mas me conta e pra você, Juliano Como é estar de volta aqui, podendo trazer todo esse sucesso que vocês estão fazendo Então, a gente fica muito feliz Acho que estar cantando em Fortaleza hoje já tem um bom tempo, porque a gente não vem, né? E hoje voltando com o nosso mais recente DVD Um DVD chamado Menos é Mais, que a gente gravou lá em casa, lá no Tocantins Cancela a agenda do fim de semana Hoje o look do dia é pijama Vou ficar com você Tá decidido, ninguém sai da cama Nosso beijo é o melhor programa Vou ficar com você Não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, faz aí Se eu tô com você, menos é mais Não importa o lugar nem a roupa Se o meu beijo estiver na sua boca Se eu tô com você, menos é mais 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 Não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor Amor, pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, faz aí Se eu tô com você, menos é mais Não importa o lugar nem a roupa Se o meu beijo estiver na sua boca Se eu tô com você, menos é mais Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, tanto faz Se eu tô com você, menos é mais Não importa o lugar nem a roupa Se o meu beijo estiver na sua boca Se eu tô com você, menos é mais Menos é mais Tá aqui encontrar os amigos, igual o meu irmão falou O meu irmão falou do Reno Mas tem vários outros amigos, compositores Que sempre tiveram junto, mandando músicas pra gente Como Vinícius Poeta, Vini Show, Júnior Gomes Então a gente fica muito feliz de estar pisando aqui mais uma vez E agora curtindo a ansiedade de subir ali Manda muita banda boa pra aquela galera ali Ok, e os projetos pra frente? A gente tem uma turnê na Europa agora Em outubro, eu acho que isso tem Tem gerado uma ansiedade muito grande na gente Porque já tem um tempo que a gente não vai lá A gente fez uma vez e agora a gente Volta em países que a gente também não foi Então é muito gostoso poder viajar com o nosso trabalho E poder cantar pra brasileiros que sentem saudade da nossa música Da nossa energia, do nosso clima Enfim, e acho que até o final do ano Ou no mais tarde, ao início do ano que vem A gente deve gravar um projeto novo A gente já vem preparando um repertório muito bacana Selecionando de forma muito cuidadosa e responsável também As músicas desse próximo projeto Que Deus abençoe a vida de vocês Quem quiser contratar vocês? Olha, enriquejuliano.com.br Enriquejuliano.com.br No Instagram também, manda direct lá Que a galera vai responder também Vai atender de toda maneira E fala aqui com a galera do Munch também Que ele sabe encaminhar tudo direitinho Valeu, Pera Obrigado pelo carinho Tamo junto Sucesso Amém Bom, pra vocês que estão em casa Não saiu do Munch Vamos curtir Mais Henriquejuliano pra vocês É São João do Ceará Alguém me diz que você contou Que se deu mal, que nunca pensou Eu ia fazer tanta faldagem Só falarei Entendi mais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Tô com o certo e o mundo de nós Coração queimou Só dá-lhe sangri Entendi mais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir E o que eu trouxe é pelo doidor Coração queimou Só dá-lhe sangri Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem chorava hoje Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje Eu sei que isso Não vou te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri